Na semana passada, nós mostramos a situação de vários animais abandonados nas proximidades do mercado do Parque Santa Cruz, em Santeneis. As vítimas eram filhotes de cães e de gatos. A situação estava incomodando e preocupando os vizinhos do mercado e os feirantes que trabalham no local. A auxiliar de serviços gerais, Iraneide Alves, foi quem denunciou a situação. Infelizmente, isso aí não é hoje a primeira vez que a gente vê esses casos assim. Todos os dias, quando eu passo para ir para o meu trabalho, geralmente eu encosto para me colocar ração para os cachorros que estão abandonados, os gatos. E sempre encontro a situação dessa. E agora eles pegaram, eles sabem que está no inverno, colocaram dez cachorrinhos aqui, cinco gatos pequenos, e eles ficam aí na chuva, no sol, com fome e passando fome e também pegando chuva e pegando sol, né? E aí eles vão morrendo aos poucos, até chegar o dia de morrer, porque eles ficam sem se alimentar. Os que comem já, né? Eu coloco ração, coloco resto de comida. Hoje mesmo eu já coloquei resto de comida para eles, eles comeram, coloquei água. Mas nem sempre eles comem. Os pequenininhos, os gatos pequenos não comem. Muito triste mesmo, muito triste mesmo. O descaso assim, muito grande da população, eu fico triste mesmo com isso. Após essa reportagem, todos os bichos deixados no local foram adotados. Dentre eles, quatro cães e um gato foram resgatados pela ONG Anjos. Depois daquela reportagem, as meninas da ONG, elas têm uma ONGzinha aqui, né? Que elas trabalham, o nome é Anjos por Amor, né? Porque realmente o trabalho delas é feito por amor. Elas não ganham nada por isso. E depois da reportagem, algumas pessoas já tinham levado alguns cachorros, gato, e elas vieram aqui e recolheram os restantes que tinham. Teve, inclusive, tinha uma que já estava doentinha, estava com o olho cheio de lava e elas falaram que não resistiu, né? Por causa dos maltratos que eles estavam passando aqui. Então isso, para mim, foi uma benção de Deus, porque eu fiquei muito feliz quando elas mandaram a mensagem dizendo que vinham pegar as cachorras, porque elas não fazem isso para ganhar nada. O trabalho delas é voluntário. Elas vivem de arrecadação, né? Pessoas que dão doações, pessoas que doam ração, elas vendem rifa para poder manter o abrigo. Então, para mim, foi uma coisa muito boa, muito importante elas terem feito esse trabalho. A gente estava com os canis todos cheios e a casa também, então não tinha como recolher esses animais. A partir do momento que eu consegui a adoção, que eu consegui bastante adoção pelo Instagram, a partir do momento que a gente conseguiu a adoção, foi vagando, a gente buscou o contato dela novamente, aí a gente resolveu fazer o resgate. Quando chegamos lá, só já tinha quatro filhotes e um gatinho. E esses mesmos, a gente trouxe eles. Certo. Como é que estava a situação desses animais? Eles estavam doentes, abatidos? Como é que estavam? Estavam bastante debilitados, todos. Inclusive, uma fêmeazinha estava com larvas nos olhos. Inclusive, ela acabou nem resistindo. A situação deles é bem comprometedora. São bem animais de rua. Acho, creio eu, que mal alimentados. Estão muito debilitados, muito magrinhos. Muita verme, a gente já repetiu a medicação três vezes, nunca parou de pôr. Então, é uma situação bem crítica. Quando a gente consegue resgatar animais de rua muito debilitados, a gente tem muito trabalho, porque a gente precisa de custos para custear cada animal desse. Então, fica bem complicado. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. No abrigo, os patudos estão recebendo tratamento veterinário e outros cuidados. A ONG cuida atualmente de 80 animais. A voluntária da ONG, Poliana Bezerra, faz um apelo para quem abandona animais. Eu peço assim, que você que fez isso, que faz uma prática dessa, que você não faça. Procure a gente para ajudar, pelo menos, em divulgação. O que a gente faz através do Facebook, Instagram. A gente pode, quando a gente não pode trazer para o abrigo, a gente ajuda nessa forma, divulgando as adoções. O importante é não abandonar nas ruas. Isso, isso. Porque sofre muito o frio, principalmente agora no inverno, a fome, a sede. Os maus tratos de outras pessoas que chutam, batem. É muito complicado, é muito triste isso. Pedido que é feito também pela Iraneide Alves. Um apelo que eu faço é para que as pessoas não abandonem mais seus animais, para que elas cuidem, para que elas amem. Porque os animais, como já foi falado, eles dependem da gente para viver. E se a gente abandonar, vai acontecer o que aconteceu com uma delas. Acabam morrendo por falta de cuidado, por falta de alimento. Então, isso não é bom. E fica a mercê aqui de doenças, né? Doença pode transmitir doenças para as pessoas mesmo. E eu peço para que as pessoas tenham mais amor pelos seus animais. Porque só por amor mesmo, para a gente cuidar de um animal.